Na ONU, em evento com ministros do G20, presidente Lula cobra ações efetivas do grupo na luta contra a fome e mudanças do clima. Aqui no Brasil, o governo federal aumenta em mais de 100% o número de agentes em campo no combate às queimadas. Economia prévia da inflação em setembro indica desaceleração e fica em 0,13%. Preço dos alimentos e bebidas ajudou na redução do índice. E veja também Luz para Todos. O programa já atendeu 17 milhões e meio de pessoas em todo o país. Quinta-feira, 26 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula já está de volta ao Brasil e no último dia de compromissos em Nova Iorque, ele participou da reunião de ministros do G20 e afirmou que o Brasil quer convocar os países membros para discutirem uma reformulação estrutural da Organização das Nações Unidas. Lula também defendeu um sistema financeiro internacional mais justo para os países em desenvolvimento. Pela primeira vez, os países do G20 se reuniram dentro da sede das Nações Unidas, no encontro aberto a todos os 193 membros da ONU. O evento é a iniciativa do Brasil, que neste ano preside o G20. Durante o discurso, o presidente Lula disse que o foco da reunião é debater a modernização do sistema de governança global e que o Brasil vai apresentar um documento convocando os países para discutir uma reformulação estrutural da ONU. Com mais representatividade, em especial da África e América Latina e Caribe, teremos mais chances de superar a polarização que paralisa o órgão. Por isso, o Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente. Durante a reunião, Lula defendeu uma reforma no sistema de financiamento e criticou as altas taxas de juros impostas aos países mais pobres. Países em desenvolvimento enfrentam custos e dificuldades desproporcionais na obtenção de financiamento em comparação com os países ricos. As taxas de juros impostas a países do sul global são muito mais altas do que as aplicadas às ações desenvolvidas. O endividamento, que afeta severamente alguns países em desenvolvimento, estrangula o investimento em infraestrutura, bem-estar e sustentabilidade. Em 2022, a diferença entre o valor que o mundo em desenvolvimento pagou a credores externos e o que retebeu foi de 49 bilhões de dólares. Há mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. Depois do Brasil, a África do Sul será próxima a presidir o G20. O presidente do país, Cyril Ramfosa, elogiou os esforços do Brasil para ampliar a presença dos países do sul global nos espaços de decisão. E lembrou que os desafios que o mundo enfrenta hoje são grandes, mas não são insuperáveis. Enquanto lutamos para superar esses desafios, as Nações Unidas precisam se manter uma peça central do multilateralismo. Ao mesmo tempo, precisa se modernizar para torná-la, de fato, pronta para o seu devido fim, tornando ela mais ágil, mais efetiva e com uma visão ampla para o futuro. Os membros do G20 representam 85% do Produto Interno Bruto Mundial e cerca de dois terços da população do planeta. Como presidente do grupo, o Brasil fez um chamado à cooperação. Criticar sem agir é um exercício estéreo que termina em desalento. Mas admitir que há fissuras a serem reparadas é o primeiro passo para construir algo melhor. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade. Tenho certeza de que todos aqui estão comprometidos com o futuro das Nações Unidas e trabalharão com dedicação em prol de um mundo justo e de um planeta sustentável, como diz o lema da nossa presidência do G20. Podem contar com o Brasil para promover um multilateralismo renovado e revigorado. E ainda em Nova Iorque, o presidente Lula teve encontros bilaterais. Lula se reuniu com o presidente da Guatemala, o país que em 2022 somou 634 milhões de dólares em relações comerciais com o Brasil. Outro encontro foi com o primeiro-ministro do Reino Unido. Lula conversou sobre as guerras no mundo, como o conflito entre Israel e o Brasil na Palestina e entre a Rússia e a Ucrânia. Ele também falou sobre a necessidade de um cessar-fogo imediato. Lula ainda atualizou o colega britânico sobre os preparativos para a reunião do G20 em novembro, aqui no Rio de Janeiro, e convidou o primeiro-ministro para uma visita oficial ao Brasil. O premier do Reino Unido manifestou apoio para a reforma do Conselho de Segurança da ONU com a inclusão do Brasil. E olha, antes de voltar para o Brasil, o presidente Lula deu uma entrevista coletiva e fez um balanço da viagem. Ele voltou a defender a reformulação da ONU e ressaltou a importância de se combater o extremismo e preservar a democracia. É uma discussão muito séria, porque eu considero a democracia o sistema de governo mais extraordinário que se inventou, porque somente no processo democrático é que um metalúrgico pode chegar à presidência de um país que é a oitava economia do mundo. E ainda em Nova Iorque, o ministro do Desenvolvimento Social participou de um encontro para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Wellington Dias disse que a meta é chegar em novembro no Rio de Janeiro, contudo adiantado para a reunião de líderes do G20. Uma agenda com a sociedade civil, onde aqui podemos experimentar as diversas experiências. A presença de países, a presença aqui também da doutora Amina pela ONU, aqui a integração para que a gente possa chegar em novembro no G20 em condições de ter um fórum mundial de entidades que em cada país possa colaborar, possa reforçar, possa atuar como observatório o acompanhamento dos planos de cada país. Governos, entidades, nós também estamos trabalhando, parlamentos, o setor empresarial. É essa orquestra com a participação de todas as pessoas, com o só compromisso, a aliança global contra a fome e a pobreza e para chegarmos até 2030, avançando no combate à fome e na redução da pobreza no mundo. Veja a seguir, governo federal aumenta em mais de 100% o número de agentes em campo no combate às queimadas. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta, vamos falar de economia agora. A inflação registrou um recuo na passagem de agosto para setembro, segundo o IBGE. Combustíveis, alimentos e bebidas contribuíram para a queda no índice. O IPCA 15, inflação medida até a metade de cada mês, veio abaixo das expectativas e desacelerou em setembro. De acordo com o IBGE, o índice caiu de 0,19% em agosto para 0,13%. É o resultado mais baixo dos últimos 14 meses. A redução ocorreu mesmo com o aumento da conta de luz, que neste mês entrou em bandeira vermelha a patamar 1, por causa da forte seca. Em compensação, os combustíveis tiveram redução de preço, com destaque para a gasolina, com queda de 0,66% e o etanol, que teve diminuição de 1,22%. O grupo Alimentação e Bebidas também recuou em relação a agosto. Contribuíram para este resultado as quedas da cebola de 21,88%, da batata inglesa de 13,45% e do tomate, que caiu 10,70%. E o ministro da Fazenda comentou a inflação em queda e outros dados da economia. Em um evento do grupo Safra, Fernando Haddad defendeu que as contas do país seguem um bom caminho e projetou um crescimento médio de mais de 2,5% ao ano até 2026. É um momento de otimismo com a economia brasileira, sobretudo no mundo. Várias agências de risco revisando a nossa nota de crédito, já tivemos as três agências de risco revisando a nossa nota de crédito. Há uma expectativa fundada, bem fundamentada, de que isso vai continuar acontecendo no próximo ano. O FMI também, os dois relatórios que foram feitos até aqui, são muito generosos com a economia brasileira. Revisão do PIB potencial foi feito pelo FMI, não foi feito ainda pelo Banco Central, mas já foi feito pelo FMI. E eu não vejo razão para o Brasil crescer nem muito acima, nem muito abaixo da média mundial. Uns 2,5%, 3%, por aí. Eu penso que o Brasil tem todas as condições de crescer acima de 2,5% nos quatro anos do mandato. Eu acho que na média vai dar mais de 2,5%. lembrando que a inflação real de 2022 não é oficial, é real. O Banco Central fez um exercício muito interessante. Ele calculou qual seria a inflação sem a maquiagem dos combustíveis, do Piscofins. A inflação de 2022 teria sido de 8,25% sem a maquiagem do Piscofins. Nós estamos, pelo segundo ano, derrubando a inflação. A inflação vai ser mais baixa esse ano do que foi no ano anterior e não há nenhuma razão para imaginar que a do ano que vem não vai ser mais baixa do que a desse ano. A julgar, inclusive, pelos indicadores que estão sendo divulgados agora. Obviamente que muita coisa inspira cuidado. A questão climática, sobretudo, é um desafio. Alimento e energia são duas variáveis fundamentais que podem ser afetadas pela mudança climática. Mas nós estamos tomando as providências para que essas coisas sejam superadas com o menor custo possível. Quem também ressaltou os bons indicadores econômicos foi o presidente Lula. Antes de voltar de Nova Iorque, ele disse que sentiu nos encontros que manteve com empresários uma forte disposição para se investir no Brasil. As pessoas estão percebendo que a economia vai crescer no Brasil, que o salário mínimo vai continuar crescendo no Brasil, que as políticas de inclusão social vão continuar acontecendo no Brasil e que a gente vai continuar a levar o Brasil para viver um padrão de vida que seja respeitável. Ou seja, quando as pessoas conseguem subir um degrau na escala social, a gente precisa fazer com que ele suba o segundo, que suba o terceiro, para que nunca retroceda. Porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo e exatamente nesse momento em que a gente está discutindo muito a transição energética que o mundo inteiro está falando e que nenhum país do mundo tem as condições, tem as condições, sabe que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua plenitude. O Brasil tem uma chance que a gente não vai jogar fora. O governo federal aumentou em 118% o número de profissionais no combate aos incêndios florestais. O efetivo passou de 1.617 para 3.518 nas últimas três semanas. São agentes do IBAMA, do ICMBio e também da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas. Os números foram atualizados nesta quarta-feira, durante uma reunião da Sala de Situação do Governo Federal, para acompanhamento dos incêndios, que é coordenada pela Casa Civil. Novos encontros estão previstos com representantes dos governos estaduais e para garantir apoio financeiro às cidades em situação de emergência ou em estado de calamidade, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já autorizou 51 milhões de reais. Quanto ao enfrentamento dos efeitos da seca, foram aprovados 36 planos propostos pelos municípios da Amazônia Legal, o que garante aí o repasse de mais de 28 milhões de reais. Veja a seguir, Carlos Lupe, da Previdência, destaca no programa Bom Dia, Ministro, a modernização do INSS. A gente volta já já. Estamos de volta. Olha, hoje mais cedo, quem acompanha o canal Gov sabe que teve o programa Bom Dia, Ministro, que desta vez recebeu Carlos Lupe, da Previdência. Ele explicou como a modernização do INSS está, ao mesmo tempo, atendendo melhor o público e ajudando o governo a economizar. Nós estamos tentando ser mais eficientes no trabalho da Previdência Social. Nós estamos. Nós também estamos fazendo o chamado ateste médico. O que é o ateste médico? Médio vem de médico, né? É um atestado que pode ser eletrônico, nós podemos fazer através do telefone, sei lá, entrando na plataforma do INSS. Nós podemos apresentar certidão em qualquer uma das 1.600 agências, em qualquer uma das prefeituras, estados, organizações não-governamentais que nós temos convênios, apresentando o atestado médico de que a pessoa está com aquela doença. Se faz a conferência técnica, os nossos médicos pedidos dão uma olhada, está ok, está vingente, está com o CRM direitinho do médico, está tudo ok. Nós, automaticamente, estamos fazendo o deferimento desse auxílio do ateste médico. O que é que está acontecendo com isso? Está dando mais agilidade. Só para você ter uma ideia, nós assumimos com 2 milhões e 400 mil pessoas aguardando alguma resposta do INSS. 2 milhões e 400 mil pessoas aguardando alguma resposta. Hoje nós estamos em torno de 500 mil pessoas aguardando. Em média, se levava 162 dias em espera. Hoje a média está em 36 dias até o final do ano. Se Deus quiser, vai estar em 30 dias. Em média, as pessoas recebiam 9 meses de auxílio doença. Hoje, como eu estou dando pelo sistema teste médio, entrando pelo celular, pela plataforma INSS, entregando a documentação, checando isso e estando ok, eu vou receber em média 60 a 90 dias. É mais ágil, é mais rápido, auxilia a pessoa naquele momento que ela mais precisa, que ela está doente e economiza para o governo que não espera pagar um ano. Em vez de pagar um ano, paga normalmente 60 a 90 dias. Pela primeira vez, eu estou com um documento aqui para depois distribuir, nós estamos pagando benefícios dois meses consecutivos, um valor menor do que o mês anterior. Ou seja, todo mês o Tesouro Nacional paga religiosamente em dia. Em média, pagava em julho 68 bilhões 302 mil 186 reais e 10 centavos de benefícios totais no Brasil inteiro. Em julho, caiu de 68 para 67,950. Em setembro, caiu para 67,0,110. Ou seja, a cada mês pela ação mais ágil do governo, por diminuir com a teste médio prazo e o volume de valor gasto, com a diminuição da fila, porque você tinha 2 milhões e 400 mil pessoas na fila, hoje tem 500 mil, você tem menor volume de gente sendo paga. Você está diminuindo o custo geral da Previdência Social. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil contra a Fake. Na reportagem desta semana, a gente esclarece sobre a notícia falsa que está sendo compartilhada sobre confisco de dinheiro das contas correntes. É falsa a informação de que haverá confisco de dinheiro das contas bancárias dos brasileiros. A informação correta é que deputados e senadores aprovaram um projeto de lei que permite que recursos esquecidos por mais de 25 anos em contas bancárias, administradoras de consórcio, cooperativas, financeiras e outras instituições seja incorporado ao Tesouro Nacional. Esse procedimento não se trata de um confisco e nem é novidade. Uma lei da década de 1950 define que contratos de depósito regular e voluntário de bens de qualquer espécie extinguem-se no prazo de 25 anos. Ou seja, ao final desse período, os recursos podem ser incorporados ao Tesouro. Com a nova proposta, após 30 dias da publicação da lei, esses recursos que estão sem movimentação há mais de 25 anos serão incorporados ao Tesouro. Ainda assim, os cidadãos não vão perder o direito a esse dinheiro. O Ministério da Fazenda vai publicar um edital no Diário Oficial da União com informações sobre esses valores e o recolhimento poderá ser contestado pelos que tiverem direito. Cerca de R$ 8,5 bilhões continuam esquecidos nas contas correntes dos brasileiros, segundo a estimativa do Banco Central. Vale lembrar que desde março de 2023, qualquer pessoa pode checar na página do BC na internet se tem algum recurso esquecido em conta bancária e fazer o resgate de eventuais valores. O acesso e resgate desse dinheiro está disponível, inclusive, para familiares de pessoas que já faleceram. Desde que a consulta foi disponibilizada, foram resgatados R$ 7,6 bilhões, de um total de R$ 16 bilhões que estavam esquecidos em contas. Para evitar cair em fake news, se informe em fontes oficiais e seguras. Uma operação da Polícia Federal identificou e prendeu criminosos em todo o país suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil juvenil. Foram cumpridos 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da Federação com foco no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Participaram da operação mais de 750 policiais. Além disso, a Polícia Federal contou com apoio da Agência de Investigação da Embaixada dos Estados Unidos. A PF alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual. Lembrando que para denunciar qualquer tipo de violação dos direitos humanos, o governo federal disponibiliza o DISC-100. E ainda falando em saúde, no ano passado, mais de 341 mil acidentes envolvendo animais peçonhentos foram registrados no país. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento em hospitais de referência. De São Paulo, Adriana Natale tem as informações. Os incidentes com animais peçonhentos representam um importante desafio para a saúde pública no Brasil. Devido à rica biodiversidade e ao clima tropical favorável, o país abriga uma grande variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais venenosos, em que picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana. No ano passado, mais de 341 mil acidentes envolvendo animais peçonhentos foram registrados no Brasil. O Sistema Único de Saúde oferece pronto atendimento e antiveneno disponíveis em hospitais de referência para soroterapia de acidentes com esses animais. Para saber onde ficam os hospitais, basta entrar no site do Ministério da Saúde. O Luz para Todos já atendeu 17 milhões e meio de pessoas em todo o país desde a criação do programa, em 2003. O combate à pobreza energética é uma prioridade do governo federal, que segue com ações pelo Brasil. Garantir o acesso à energia elétrica em regiões remotas, melhorando a qualidade de vida da população e promovendo a inclusão social. Este é o objetivo do programa Luz para Todos. Criada há mais de 20 anos, a iniciativa do governo federal já iluminou a vida de 3 milhões e 700 mil famílias. E os esforços foram intensificados nos últimos anos para levar energia elétrica às regiões da Amazônia. Como resultado, quase 45 mil famílias passaram a ter acesso a esse serviço essencial. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, hoje, 330 mil famílias ainda não contam com energia elétrica e, por isso, seguem as ações para identificar as comunidades que precisam ser atendidas pelo programa. Mais de 12 milhões de brasileiros já têm a Carteira de Identidade Nacional. O objetivo é que até 2032, toda a população, incluindo as crianças, contem com esse documento, que já é emitido em 26 unidades da Federação. Quer saber mais sobre essa novidade e descobrir as vantagens? A gente explica tudo no quadro Ponto Exato com Roberto Camargo. Os números estão por toda parte para nos ajudar a contar, medir, estabelecer uma ordem ou mesmo nos localizar. E nós também somos identificados por diferentes sequências de números. Tem a do CPF, do RG, do título de eleitor, da carteira de motorista. Haja memória para decorar tanto o número, não é mesmo? Para unificar todos esses registros, o governo federal tem trabalhado junto com os estados na ampliação da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. Diga sim para essa iniciativa e vem decifrar mais essa comigo. Mais de 10 milhões de brasileiros já tem a nova Carteira de Identidade Nacional. Assim, um marco importante na unificação dos documentos de identificação no país, que determina o CPF como o único número de registro geral nacional. A primeira via da SIM é gratuita, mas você não precisa sair correndo, porque o seu RG atual vale até 2032. Curioso, você quer saber quais outros documentos a nova Carteira de Identidade Nacional comporta? A SIM chega para substituir as identidades estaduais e oferece a unificação dos dados, utilizando o CPF como número exclusivo de identificação. No novo documento, é possível incluir informações adicionais, como CNH, cartão do Sistema Único de Saúde, título de eleitor, tipo sanguíneo, carteira de trabalho, entre outros. A versão física da SIM vem com as informações de forma resumida, mas na digital, todos os dados adicionais inseridos estarão disponíveis para visualização. Desconfiado, você me questiona. Mas Roberto, é mesmo seguro ter todos esses documentos num só? É claro que sim! Considerada como um dos documentos mais seguros do mundo, a nova Carteira tem um QR Code que permite verificar a sua autenticidade e saber se foi furtada ou extraviada por meio de qualquer smartphone. Além de ser válida em todo o território nacional, a SIM tem o mesmo código internacional usado em passaportes, e desse modo pode ser usada como documento de viagem. E se você esquecer o documento físico em casa, pode apresentar a versão digital no celular. Empolgado, você pergunta, quais outros benefícios a SIM oferece? Dá só uma olhada! A ideia é que apenas com a SIM, o cidadão possa ter acesso a seus prontuários no SUS, a benefícios como Bolsa Família, registros no INSS, além de informações fiscais, tributárias e ligadas ao exercício de obrigações políticas, como o alistamento eleitoral e o voto. Muitas das crianças brasileiras também podem possuir a carteira, uma vez que desde 2017 é obrigatória a inclusão do CPF nas certidões de nascimento. A nova Carteira de Identidade é um exemplo de como a transformação digital pode simplificar a vida das pessoas, trazendo transparência e segurança ao seu cotidiano. Procure o Instituto de Identificação do seu Estado para saber como emitir a sua SIM. Você só vai precisar da sua certidão de nascimento original ou de casamento se não for solteiro. Ah, e o seu CPF tem que estar regularizado. Eu vou providenciar a minha agora! Até a próxima! E ficou interessado? Quer saber como tirar a sua carteira de identidade nacional? Basta acessar gov.br barra identidade. E é isso! O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!